A gente tem essa data, 29 de janeiro, como sendo uma data alusiva em homenagem às pessoas trans, para relembrar os momentos de luta, as principais pautas, as principais demandas, não somente na área da saúde, mas também na questão da segurança pública, na empregabilidade e renda, na questão do direito de viver e de ser feliz, na questão do enfrentamento à violência. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, pessoas travestis no mundo ainda hoje. E desde 2004, quando se oficialmente formalizou essa data como sendo a visibilidade trânsica, a gente faz questão de sempre estar problematizando, não somente nessa data, mas durante todo o ano, a exclusão e a marginalidade que a população trans vive até o dia de hoje. Por que não existem outras advogadas trans, outras professoras trans, engenheiras, trans, médicas, enfermeiras? Eu acho que a notoriedade que eu tive em 2017, quando eu entrei na Ordem dos Advogados do Brasil, foi uma notoriedade no sentido de vitória, não somente minha, mas também do próprio movimento transsexual e travesti, mas também se caracteriza como uma denúncia, né? Porque, veja, antes de 2017 não tinha nenhum advogada trans no estado de Pernambuco, sabe? Então, isso é um avanço, mas também mostra o quanto ainda precisa de a sociedade avançar para que a gente possa estar ocupando cada vez mais espaços, né? Veja, o grupo de pessoas transexuais e travestis é um grupo vulnerabilizado e necessita do estado atenção especial em relação a diversas questões, seja na segurança pública, na educação, na saúde, na empregabilidade, na renda, na questão da moradia, na questão do enfrentamento à discriminação e preconceito. A gente ainda hoje enfrenta uma dificuldade muito grande, né? Que é o próprio assassinato ou extermínio da população transexual e travesti. Ainda hoje, o Brasil, há mais de 10 anos, é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. E a gente tem tolhido todos os direitos, né? Inclusive, o próprio direito à vida, né? O nosso direito à identidade é retirado. O nosso direito de viver e de existir é retirado, né? O nosso direito à educação, o nosso direito à saúde pública de qualidade é também retirada, né? Então, me parece que o mais básico, o mais básico, o mais básico é justamente garantir as condições de vida para que a pessoa possa viver e também sobreviver num cenário de exclusão e vulnerabilidade em que a gente passa até os dias de hoje, né? 90% da população transexual e travesti vive da prostituição, porque não existe outra alternativa ou outra opção para essas pessoas. e a sociedade fecha os olhos para um problema tão atual e constante, que também não é de hoje, né? Mas de muito tempo, que existe essa demanda, existe essa necessidade de uma atenção especial para essa população. Veja, não é no governo Lula que vai acabar a LGBTQIA mais fobia ou acabar a transfobia. A gente não vai conseguir isso em quatro anos, né? Mas a gente pode se utilizar, sim, de instrumentos e de ferramentas que o governo federal vai estar disponibilizando para a gente para que a gente possa fazer um enfrentamento a essa violência e diminuir essa violência ao máximo que a gente pode, né? Tendo em vista que a gente não consegue eliminar uma transfobia que é estruturante, né? E que existe há muitos anos no país. Em quatro anos, a gente vai ter que trabalhar bem muito para reduzir isso ao máximo possível.